Bom, vamos lá, por que que é importante eu saber das cores em francês? Porque qualquer coisa que a gente precise descrever, e aí eu já tô aqui transmitindo a minha tela aqui no YouTube, tá, galera? Qualquer coisa que a gente precise descrever em qualquer língua, mas em francês, no caso, eu preciso muitas vezes usar cores, né? Se eu vou descrever uma roupa, se eu vou descrever uma rua, uma casa, um filme, uma foto, e quando que a gente descreve coisas? O tempo todo, pessoal. Se vocês querem, por exemplo, comprar um... Ah, pati um olho aqui no livro e pensei nisso. Ah, eu vou numa livraria, eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro como era a capa, vou precisar descrever a capa pra pessoa que tá trabalhando na livraria. Eu vi uma coisa que eu quero comer, mas eu não sei o nome, então eu vou falar pra pessoa, ah, aquele lá que é de tal cor. A gente usa demais as cores, em geral. Pra falar de roupa, pra falar de qualquer objeto que a gente queira descrever, pra fazer escolhas, pra procurar alguém, tô procurando alguém, e aí eu tô falando como a pessoa tá vestida. Então, realmente, cores são uma coisa essencial em qualquer língua. E aí, em francês, a gente vai ver não só cores, mas algumas expressões com cores também, que são muito usadas na língua francesa. E aí a gente vai, o pessoal que tá no YouTube tá com uma grande vantagem, porque vocês vão ver não só isso, mas vocês ainda vão ver como a gente pronuncia, eu vou escrever, e aí eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, e que vocês repitam comigo, tá? Se vocês não repetirem, o que acontece é que vocês acabam perdendo a oportunidade, da cor? Olha só, Lorena respondeu errada, d'accord. Com certeza marcaria dezembro. Então, vamos lá. Les couleurs en français. As cores em francês. As cores. A gente primeiro fala les couleurs. Por que, Elisa? Bom, quem tem participado dessas aulas básicas de francês, lembra que eu falei de uma tal, de uma matemática das letras, que eu junto diferentes letras, e em francês elas ganham outros sons. Por exemplo, eu não falo cada letra que tá escrita. A palavra couleurs se escreve C, eu vou só letrar em francês pra vocês. C, O, U, L, E, U, R, S. Cores em francês no plural. Mas, se a gente perceber bem, eu não falo tudo isso, porque se eu lesse isso em português, eu leria couleurs, né? Alguém leria assim? Manda aí. Eu leria pra eu saber se você leria desta forma. E aí, o que eu faço em francês é que, primeiro, a gente viu regras de pronúncia, se você não assistiu, essas aulas todas estão no YouTube, tem uma pasta lá, uma playlist que chama Aulas Básicas de Francês, vai lá assistir as aulas básicas de francês. Então, o que a gente tem é que, em francês tem muitas letras que eu não pronuncio ao final das palavras, e eu as marco aqui. Nossa, eu as marco, tô falando bonito em português. Eu marco essas coisas que eu não vou pronunciar em vermelho, pra vocês lembrarem. Então, tá escrito aqui, o Benedito teria falado assim, então, tá escrito aqui no YouTube, passa pro YouTube pra acompanhar a gente. Então, não falo, olha só, a gente já consegue ver aqui a nossa regra, não falo os S ao final das palavras. E aí, depois, juntando duas letras, dá um outro som. A letra O tem o som de O, a letra U tem o som de U, mas as duas juntas tem o som de U em português. Então, é uma mágica aqui, uma mágica que a gente faz fazendo essa matemática das letras, conjugando as letras pra mudar o som delas. E é isso que acontece. No caso, les couleurs en français. Se eu pudesse escrever isso aqui, com o som disso em português, isso é uma coisa que é legal vocês fazerem no caderno de vocês, e que muitas vezes também, vai ter vezes que vocês não vão conseguir escrever os sons, porque não existe forma de fazer o som que existe numa língua, numa outra língua na qual não existe. Quer um exemplo disso? Pede pra um francês falar ão, ão. Impossível! Ele não consegue falar ão, porque ele não tem a percepção desse som. A mesma coisa acontece com a gente, com os brasileiros, né? Comigo não, no caso, porque eu sou franco-brasileira, mas eu sempre falei francês e português, mas com quem fala só português, ou português, é, com quem fala só português na hora que vai aprender francês, às vezes tem alguns sons que são difíceis, então se vocês não têm alguém que consiga explicar pra vocês como fazer esse som, vai demorar pra caramba pra você ter a percepção e conseguir fazer, tá? Então, vamos lá. Lê, eu escreveria assim, ó. Lê. Coulard. Aqui a gente já tem um desses sons que eu falei pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar assim, pra vocês lembrarem que não tem forma de eu escrever isto aqui, tá? Vou deixar até rosa, do jeito que tava. Lê. Coulard. Com R arranhado. On. E aí, esse on, eu chamo esse som aqui, ó, de batata quente. Não vou fazer um treino absurdo aqui de sons do francês, porque isso é uma outra aula básica de francês, que já dei uma parte, e a gente vai continuar fazendo outros pedaços. Mas, tanto esse aqui, e esse aqui, então, o que eu estou marcando de laranja no YouTube, E, N e A, N, tem um som on, on, que eu expliquei pra vocês ontem, eu fui bem gulosa, choguei um chocolate na minha boca, só pra mostrar pra vocês como eu faço o som on. E por que que eu chamo esse som de batata quente? Eu chamo ele de batata quente, porque eu preciso abrir um espaço dentro da minha boca, que é diferente do an, an, em português. Se eu for falar an, em português, eu não preciso abrir muito espaço na minha boca. Agora, an, em francês, olha só o que eu fiz. An, 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 tá? An. Bom, então, les couleurs en français. Como que eu vou escrever esse som de batata quente? Eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Em pequenininho, pra vocês lembrarem que é esse som diferente. E aí, Também assim, Cé. Opa, Francais. Ela é a. Elisa, tô errando tudo. Pronto. En français. E aí, a gente vê aqui também que AI também não se pronuncia AI, mas eu pronuncio de outra forma. Eu falo É. É. Dacar? Opa. Desculpa aí. Gente, eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui. Porque o meu computador tá muito baixo. Tá ruim essa imagem aí. Eu vou fazer uma gambiarra. Vou pôr vocês em cima do pote. Vamos ver se vai dar certo. Ah, já ficou melhor. Voilà. Então, Les couleurs en français. Les couleurs en français. Só lembrando que isso aqui tá escrito tudo errado, mas é só pra vocês lembrarem que esses sons são bem diferentes em francês e em português, tá bom? Bom, então quais são as cores em francês? A gente vai começar pelas cores da bandeira da França. Se você quer também ver, eu já preparei uma vez um vídeo no YouTube, que tá aqui no YouTube, sobre as cores em francês. Então, joga lá. Cores em francês no meu canal, que você vai achar, com certeza, esse vídeo bem bacana. É. Nossa, hoje eu tô com problemas de organização espacial. Olha. Então, ó. Les couleurs en français. Então, a gente vai começar pela bandeira francesa. Bandeira, em francês, a gente chama de drapeau français, tá? É masculino. Le drapeau... Vou até pôr o artigo. Le drapeau français. A bandeira francesa. Quem sabe como é a bandeira francesa? Manda aí um desenhinho de bandeira francesa pra eu ver se você sabe mesmo de que cores eu estou falando. Porque eu quero falar só em francês. Eu não vou falar os nomes delas em português. Só pra atiçar vocês um pouco, pra vocês acordam, porque é domingo, mas é dia de vocês falarem francês. Então, vai lá. Manda aí. Quando eu receber alguma imagem mostrando que vocês estão acordados, aí eu continuo. Ainda ninguém. Todo mundo tá dormindo. Que é les drapeau français? Qual é a bandeira francesa? Ah, a Cristina Alvino acordou. Então, vamos lá. A Cristina Alvino me mandou aqui uma bandeira. E tá certa. Essa é a bandeira da França. E aí, ela tem três cores, né? E isso é um slogan em francês, né? Como em português a gente fala assim, ah, verde e amarelo. Verde e amarelo são as cores do Brasil. Mas, em francês, a gente fala as cores da França, que são... Antes de mais nada, já que você está assistindo essa aula, talvez você nunca tenha tido contato com a língua francesa, e você é super bem-vindo aqui. Talvez você já tenha tido um pouco de contato, mas eu quero que antes que eu fale o nome dessas cores... E ó, aqui no Instagram, eu não vou escrever, mas a Anas Bardella, pra mim tá aparecendo aqui, ela escreveu certinho, tá? Anas Bardella, ennui, 95 também. Então, galera, quero que vocês falem em voz alta. Mesmo que você esteja assistindo a gravação dessa aula, eu tô aí ouvindo você falar. Então, por favor, antes de eu falar, manda aí. Como? Manda não, né? Fala, pronuncie, por favor, em voz alta. Tá com vergonha? A galera tá perto de você? Tem alguém que tá perto de você e está com vergonha? Fala baixinho, mas fala. Porque eu quero saber, na hora que eu falar, eu vou querer ouvir se você tá falando do jeito certo ou não. Aí, tem gente que vai me falar assim, Elisa, mas tem jeito certo? Gente, tem jeito certo, né? Se você falar, é... Ó, vou dar um exemplo bom que vocês gostam desses exemplos assim. O que que acontece quando um francês chega e pede pão na padaria? Ele pede outra coisa. E aí, pode ser mal entendido. Então, a mesma coisa aqui. No caso, essas três palavras não acontecem algo tão grave. Mas, vocês têm que tomar cuidado com isso aí. Então, vamos lá. Já pronunciaram? Me manda aí um joinha, uma cara feliz, pra eu saber se vocês já pronunciaram e se eu posso agora pronunciar essas três palavras. que se escrevem. Eu vou falar como se eu fosse alguém que não sei nada de francês, que provavelmente leria. E aí, vocês vão me falar se vocês leram assim. Bleu, Blanc, Rouge. Alguém leu assim? Bleu, Blanc, Rouge. Bleu, Blanc, Rouge. Pra mim, é difícil falar errado. Bom, o que acontece é que eu expliquei pra vocês. a gente tem a matemática das letras. Eu conjugo as letras e eu faço outros sons em francês. Então, aqui, eu não vou falar Bleu. Eu vou falar não é igual a esse aqui, tá? É diferente. Se escreve igual, mas é diferente. Por quê? Aqui tinha um R. O que me fazia abrir o som. Então, eu falava aqui, gente, o que eu tô falando, pra quem não tá vendo, eu tô falando do... eu tô escrevendo no YouTube, né? E aí, a palavra couleur, couleur, que se escreve C-O-U-L-E-U-R-S, o fato de ter esse R aí, ele faz com que eu abra o som anterior. Mas na palavra azul, vamos contar, vai pra vocês o que é. Então, azul, na palavra azul, em francês, não tem R no final. E aí, o que acontece é que esse som, E-U, ele vai ficar bem mais fechadinho. E vai ficar assim, ó. Bluh. 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 E aí, eu vou pegar uma coisa aqui que o Clayton tá falando, e que é uma questão. Pra quem já fala um pouquinho de inglês, às vezes, as pessoas confundem. Clayton, porque é bastante parecido, se escreve parecido, mas é bem diferente o som. Em inglês, a gente fala blue, blue, e em francês, bluh, bluh. Então, não tem som de U nenhum aí. Bluh, bluh. Como eu faço esse som aí, Isa? Caramba, esse ã. É O, não é O, porque se eu fizesse O em português, seria bluh, bluh. E olha a diferença, vou fazer várias vezes. Isso aqui, gente, pra quem tá dando os seus primeiros passos na língua francesa, pode ser bem difícil, porque vocês nunca ouviram esse som na vida de vocês. Mas a gente vai, a gente vai aqui esmiuçar, pra vocês conseguirem perceber. Sempre quando vocês encontram algo que vocês não conheciam, a gente tem alguns passos. Primeira coisa, é perceber a diferença com aquilo que vocês conhecem. O segundo passo, é tentar fazer. E depois, vocês vão conseguir fazer. Mas se vocês não percebem a diferença e não tentam fazer, nunca vocês vão conseguir fazer o som. Então, por isso que eu tô insistindo. Escreve no seu caderno, fala em voz alta comigo, não deixe a oportunidade passar, porque eu não sei se eu vou dar outra aula de cores em francês, e a gente viu lá no começo da aula como é fundamental a gente saber das cores. Então, em inglês, eu diria bluh, bluh, com som de U. Como que é em francês? Bluh. Bluh. Por que que não é com O? Porque em O seria bluh. Agora eu vou fazer um O com E, um O com E, tá? Pra vocês perceberem a diferença. Vou fazer assim, ó, isso aqui é O. Bluh. 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 Deu pra perceber a diferença? E aí, conta aí nos comentários se vocês perceberam a diferença. Letícia falou não, não percebeu? Eu não sei se você mandou essa mensagem antes de eu perguntar ou não. Letícia Rocha. Então, ó, por que que eu fiz esse sinal, ó? Bluh. Porque esse som é fácil de vocês lembrarem como é, porque é igual em português. E aí, bluh. 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 Repara na minha boca. E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo dentro da minha boca. Pra quem tá falando a lille bleu, sim, a lille bleu é a forma dos franceses torcerem pelos times de diversas coisas, mas principalmente de futebol, deles, porque eles estão sempre com uma camisa azul. Então, eles falam a lille bleu, que significa vamos, azuis, vai lá, azul. Tá bom? Então, bluh, bluh, bluh. O que eu faço é que dentro da minha boca as coisas mudam. Tá? Gente, não é o mesmo som de book em inglês. É diferente, tá? Não pensa em inglês que aqui o inglês não vai te ajudar. A gente tá aqui concentrando no francês, o inglês não vai te ajudar em nada. Então, esquece aí o inglês um pouquinho. O inglês, ele vai nos ajudar a muitas coisas, mas nesse caso aqui não, tá? Eu só queria ser clara com isso aqui. Porque esse som não existe em inglês. ã não existe em inglês. ã existe só em francês. Então, vocês vão fazer boca de ã, ã, como se fosse boca de ã. E aí, vocês vão baixar a língua de vocês. Porque, ó, faz o. ã, 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 ã. É como se eu fosse abrir a minha boca num A, tá? ã, ã, então, bleu, é esse som aí. Bleu, bleu. Alguém aqui conseguiu fazer bleu, 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 alguém conseguiu fazer esse som? Mua, super, Camilha, jespera, Bianca, eu tirei isso. Consegui, maravilha. Então, a galera tá mandando que conseguiu, agora vamos passar para o próximo. A gente não viu que A, N ou E, N tem um som que eu chamo de batata quente? porque eu abro um espaço na minha boca? Então, olha o que acontece aqui. Eu vou falar blanque? Não, eu não vou falar blanque, porque eu tenho o A e o N que é batata quente e eu tenho aqui um C no final. E o que acontece com o C ao final? Não pronuncia, barra aí esse C no final e eu não vou falar blanque, mas eu vou falar blanque, 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 de novo, abrindo um espaço dentro da minha boca. Essa cor, né, bleu e blanque, do jeito que eu tô escrevendo, estão no masculino, tá? Les couleurs en français, cor em francês, essa palavrinha é feminina, mas em geral a gente usa no masculino, né, quando eu vou falar assim, vermelho, azul, aí é estranho, porque em português, não, a gente tem feminino masculino, né, em português. Então, depois eu falo pra vocês do feminino, tá bom? Então, ó, eu não vou falar esse C no final. Vocês têm que começar a se acostumar a ver uma coisa escrita e pronunciar outra coisa. Isso aí pode ser que no começo seja difícil pra você, mas se você não começa a ler em voz alta as palavras e as frases que vocês vão aprendendo, fica difícil vocês lembrarem. Então, marcamos aqui vermelho esse C porque eu não falo. Agora, rouge outra regra que a gente viu é que a letra E ao final das palavras ela não é pronunciada. Então, eu vou parar o som aonde? Nesse G aqui que vai ter um som como se fosse um J, tá? Então, essa aqui é a última coisa que eu vou ouvir. Se você tá aqui no Instagram não tá entendendo o que eu tô falando, entra no YouTube pra você ver as coisas que eu tô escrevendo porque a gente tá dando uma aula sobre cores em francês. Sim, Luiz, cores em francês, como a gente fala as cores, tá claro? Se você quiser, Luiz Carlos, passa aqui pro YouTube pra você acompanhar o que eu tô escrevendo, que é essencial pra você entender todos os detalhes. Então, a gente viu bleu, blanc, rouge, 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 e aí eu vi que eu não vou falar rogue, rogué, rogé, rogí, nada disso, não vou falar esse E no final, a última coisa que eu pronuncio é o G e a gente viu ainda mais uma coisa que a gente já tinha visto lá no couleur, lembra? Que aqui eu falei que eu falava U, isso aqui, então a mesma coisa, aqui eu vou falar U, e aí o R arranhado, como que eu vou pôr esse R arranhado pra vocês lembrarem? Ah, vou pôr ele em cinza, né? Acho que cinza vai dar pra vocês lembrarem. Rouge! Como eu faço esse R, Elisa, em francês? Bom, pra isso você tem que lembrar que ele arranha e às vezes um gesto ajuda. Então eu convido vocês a fazerem assim, ó, rouge, rouge. Aonde ele arranha? Porque não é com a língua, tá? é aqui atrás. Imagina que você tá comendo um peixinho delicioso e que aí um espinho do peixe foi parar aqui na sua garganta. Aí você vai fazer assim, ó. É esse lugar exatamente que a gente vai fazer arranhar, tá bom? Rouge! 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 Deu pra fazer? Então me manda aí pra gente começar qual dessas três palavras você achou mais difícil de falar? Bleu, Blanc ou Rouge? Enquanto isso, já vou escrevendo as nossas próximas. Já que a gente começou com a bandeira francesa, vamos passar a bandeira brasileira. Então tem duas cores que não tinha, o bleu aparece na brasileira também e as outras duas cores são essa e essa. Acho que no YouTube estamos com 20 segundos de diferença, aqui tá na frente, então parei se estamos respondendo com delay. Ah, tá, entendi, Lorena, que bom saber. Bleu devido à influência do inglês. Ixi, não peguei a mensagem da Camila. É, cuidado aí, gente, que bleu é com E, U, tá? Então, vamos embora. Quais são essas duas cores? Então, já invertei agora. Vocês vão falar elas antes que eu fale, mas antes eu vou dar todas as dicas pra vocês lembrar. Quais são as dicas? R, som arranhado, vamos colocar cinza. T é o final da palavra, não vou falar. Então aqui, opa. Então, e esse E aqui, importante, a letra E em francês, ela tem um aspecto bem legal, que ela é fechada, a gente viu que ela tem o som de ã, ã, mas antes da letra R ela abre. Então eu não falo ã, eu falo R, R, tá? Eu vou deixar isso aqui sublinhado, só pra vocês lembrarem disso. E aí, aqui nessa outra palavra, e ao final da palavra não pronuncio, de novo pronunciar, A, U, o que que eu faço? Tem uma matemática das letras aí, deixa eu pôr outra cor, vamos pôr azul. E aí, o que acontece? A, U vai virar O. Então, antes de eu falar, eu quero que vocês experimentem falar e eu vou ler aqui a pergunta do Maurício. Não é uma expressão para vinho branco, não? Vinho filme. Blanc é branco. Então, por exemplo, se eu falo assim, ah, eu quero tomar um branco. É que em francês, você não precisa falar vinho, você pode simplesmente falar un blanc. Un blanc é um vinho branco, tá? Como un rouge, un rouge, um vermelho, é um vinho tinto. Un rosé, um rosado, é um vinho rosé. Então, galera, pronunciaram essas duas palavras? Agora vamos ver como se fala de fato. A gente fala ver, lembrando de dar essa arranhada aqui no final e de não falar o T no final. Ver, ver, ver. E a próxima, jaune. Jaune. Se eu não falo o T no final, o E no final, a última coisa que eu vou vir em jaune é o N. Jaune. 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 D'acord? Jaune. Voilà. Então, vimos aqui mais duas cores. Então, agora eu quero que vocês me mandem cores que eu não tenho apresentado ainda, porque eu apresentei bleu, blanc, rouge, vert, jaune. Cinque couleurs. Quais são outras cores que vocês querem que eu apresente? Eu vou colocando aqui, preto e branco, né, que é muito usado também, então, branco a gente já viu. Beleza, qual a diferença? Ah, ótima pergunta do Léo Domingos. Qual é a diferença entre duas palavras? A gente tem jaune, que significa amarelo. E aí tem a palavra jovem, em francês, que se fala jaune. Presta atenção, Léo Domingos, eu vou falar amarelo e jovem. Vou falar isso várias vezes para você prestar atenção e depois eu explico. Então, amarelo, jaune, jovem, jaune. Agora eu não vou falar em português. Joon, jaune. Joon, jaune. Joon, jaune. Joon. Agora eu vou fazer um gesto e faça aí o gesto também para você ver como o gesto pode te ajudar a entender a diferença. Então, joon, jaune. Joon, jaune. Joon, jaune. E aí está. Então, quando eu fecho o som, ele fica amarelo. E quando eu abro o som, é o jovem, tá? É uma diferença sutil para quem fala português, mas para quem fala francês, isso é absolutamente diferente. Não tem, quer dizer, tá, tá, é um som meio próximo, mas ninguém vai se enganar com isso. Você achou isso difícil? Me manda aqui nos comentários, achei difícil. Ou se você achar fácil, me conta também, porque às vezes eu estou explicando e você achou fácil. laranja, tem diferença pronúncia da cor preto e da raça negra? Como isso funciona em francês? Ótima pergunta da Playoli ou do Playoli, não sei. Então, vamos ver isso. A cor preto em francês é noir. Noir, a gente tem mais uma matemática das letras aqui. O, i, vai sempre ter um som de uá, uá, como se fossem duas letras. uá, uá, noir, noir, e o R arranhado aqui ao final. I, sim, em francês é essa mesma palavra que a gente usa para falar que alguém é negro. Em português a gente fala negro, né? Em francês se você falar negro é racista. Então, não fale isso em francês, você vai falar noir. un homme noir, une femme noire, un enfant noir. Então, você vai usar a palavra preto. E em português é o oposto, então, às vezes pode dar uma confusão aí na sua cabeça, mas não use a palavra negra em francês, tá bom? Não é bem vista socialmente. Claro que isso é uma questão que vai mudando, né? Em determinado momento, por exemplo, hoje em dia está ficando mais aceito falar preto, preta, mas é sempre uma questão muito complexa, então, toma cuidado, melhor por enquanto você falar noir até as coisas realmente mudarem e aí, talvez, passe a ser de outra forma. Então, uma coisa para vocês perceberem como a língua é viva, d'accord? Playoli. E aí, a galera está me mandando outras cores, deixa eu pôr aqui. Laranja, a gente fala orange, e é a mesma palavra, como em português, é a mesma palavra, a fruta e a cor. Orange, orange, então, vamos observar aqui. AN, vi um AN, já coloquei ele aqui na cor certa do som batata quente. O E no final não tem acento, eu não pronuncio. A última coisa que eu vou pronunciar é o G, que está aqui, e eu vou falar orange, orange, orange. E o R, faltou falar isso, o R arranhado, orange. Cinza, a gente fala gris, gris, não é gris, é gris, gris, não vou falar esse S aqui ao final, gris, gris, e aí, esse R aqui é arranhado, não tem muito segredo, cinza. Aí, a gente tem roxo, é violé, 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 o que que eu não pronuncio aqui? O T no final, eu não vou falar, porque E T é o final das palavras em francês, então, uma palavra que termine com E e T, o som disso vai ser E, vai ser bem abertinho, E. Então, eu vou falar violé. Elisa, aqui você não falou que quando tem um O e um I, a gente faz o A? Sim, mas gente, aqui está na ordem contrária, tá? I, O, e não O, I. É só quando está na ordem certa, tá? O que mais? roxo, preto, laranja, já pus, lilás, aí a gente falaria lila, lila, de novo, não vou falar esse S aqui ao final, mas o resto eu pronuncio normal, lila, tá bom? Rosa, como que eu falo rosa? A gente fala rosa, rosa. Aí, Elisa, você não falou que o vinho era rosê? Sim, o vinho é rosê, que significa rosado, rosado, e não rosa, tá? Mas rosa é roso. Como que é o vinho? Então, o vinho é rosê, com acento no final, e aí, fato de ter o acento aqui no final, eu vou pronunciar o E, então muda tudo aqui, tá? Aqui eu vou falar rosê, 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 tá bom? Já tô vendo a galera mandando, deixa eu ver, o jornal, cinza, a gente já falou, dourado, tão me perguntando dourado, aí a gente fala douré, 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 né? E aí, esse R aqui, esse R é arranhado, e esse E tem um som, porque ele tem um acento, então, douré, douré, é prateado, já vocês não estão me perguntando, mas eu vou falar, aí a gente fala, argenté, argenté, tá vendo? Sempre que a palavra terminar com E, acento agudo, no E, eu não vou falar E, então não é douré, argenté, é douré, argenté, esse E fica com o som do E em português. Tudo bem? Até aqui? Ça va, ça va? Nossa, gente, passou rápido a aula de hoje, não estou entendendo isso. Branco a gente já viu, Flavinha, é blanc, 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 tá? É, alguns aspectos, se eu for colocar no feminino, normalmente a marca do feminino, em francês, é a letra E, e aí, ela não vai mudar, por exemplo, bleu fica bleu mesmo, blanc, o feminino, eu vou pôr um H e um E, então eu vou falar blanche, então é blanc, blanche, rouge não tem feminino, vert, tem o feminino, e fica verte, então se ficar no feminino, eu não vou falar o E, mas eu vou falar o T, jaune não tem feminino, noir tem feminino, que é um E no final, e aí também, não tem acento, vou pronunciar o R, mas não vou pronunciar o E, orange não tem feminino, cinza sim, tem gris, é o masculino, gris, ou feminino, violet, violeta, fica violeta, lilá não tem feminino, rose não tem feminino, doré tem o feminino, que é a letra E, mas o som não muda, mesma coisa com prateado, então eu passei aqui bem rápido, tenho noção disso, tá, gente, mas o que acontece, pra vocês perceberem, que algumas cores em francês, não tem feminino, outras tem, ah, faltou uma importante aqui, marrom, marrom, tá, marrom, por exemplo, não tem feminino, marrom, marrom, bem parecido com português, e o que acontece, as cores, que vêm de outras coisas, por exemplo, laranja é a fruta, rosa é a flor, marrom, marrom é a castanha, em francês, marrom é o nome da castanha, então a gente não tem feminino pra essas cores, as cores que são cores simples, que o nome da cor é, simplesmente o nome da cor, tem feminino, e aí pra gente terminar, como que eu falo, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, etc, então a gente usa as palavras clair, que significa claro, e foncé, lembrando que esse acento aqui no final não é foncé, é foncé, que significa escuro, tá, aí é claro, gente, que as cores, a gente pode falar assim, azul marinho, bleu marina, azul, azul, alguém uma vez me falou assim, plumbio, então aí já a gente vai brincar com outros adjetivos, pra dar uma característica mais clara da cor que a gente tá falando, só os tx é, a gente, preto foi uma das cores que a gente já viu, que é noir, noir, tá bom? Preto é noir, se vocês estão aqui no Instagram, não estão entendendo o que eu tô falando, corre lá pro YouTube, ou mesmo depois dessa aula, se você tá assistindo a gravação, vai assistir pelo YouTube, se inscreve também no canal, que assim você fica sabendo de todas as aulas que tem, e você consegue assistir, ver tudo que eu tô mandando escrito aqui também. Azul bebê, a gente diria bleu clair, ou bleu pâle, pâle também é uma das palavras que a gente pode usar, que é pálido, né, a Elisa é pálida, então eu posso falar, je suis pâle, mas também uma cor é pálida, então bleu pâle, bleu pâle, rose pâle, orange pâle, vert pâle, eu posso usar pâle com todas as cores. J'ai déjà pris avec toi, super violet, très bien. Pronuncie novamente violet, por favor, o O é aberto ou fechado? Violet, 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 fechado, violet, não é violet, é violet, mas também não é violet, né, não preciso forçar, porque a sílaba forte dessa palavra está no final, e não no O, então é um intermediário aí, violet, violet, tá bom? Você vai colocar como se tivesse um acento no E no final, violet, violet, très bien, Mais alguma pergunta? Quero saber, como fala o Tom Pastel, tem tradução para isso? A gente diria pâle, pâle, que é pálido, que eu falei para você, Nath, Witt, Tessorek, très bien. Mais alguma pergunta? Tem gente que tem mais perguntas sobre as cores em francês? Vou sair aqui do compartilhamento, só para a gente terminar aqui. As cores em francês também são úteis para a gente criar algumas expressões, né, e aí fica de olho, porque no meu Instagram tem muita expressão, com cores, e eu vou mandar para vocês outras expressões com cores, e voilà, je vous remercie, et à très, très bientôt, até logo, um gros bisou, tchau, bisou, merci beaucoup.